Olá a todos, aqui é Alessandro Amorim do Hip Hop Inglês. O vídeo de hoje vamos de General English, inglês geral. Hoje não tem foco em business. É uma dúvida que todos os alunos perguntaram ao longo dos meus 16, 17 anos aí de sala de aula. É a diferença de which and what. Professor, quanto eu uso uma, quanto eu uso outra? Simples, gente. Definitivo, para vocês não errarem mais. Which é quando você dá um leque de opções. As pessoas vão ter que escolher entre determinadas opções dadas. E o what é quando é uma pergunta aberta, que as opções são infinitas. Vou dar um exemplo. What's your favorite car? Qual o seu carro favorito? Pode ser qualquer carro no mundo. A possibilidade de resposta é imensa. Agora se eu pergunto. Which is your favorite car? Lamborghini ou Ferrari? Eu dou uma pergunta, mas com opções limitadas. O what's your favorite juice? Pode ser qualquer fruta. O what's your favorite juice? Lemonade ou orange juice? Qual o seu suco favorito? Uma limonada ou um suco de laranja? Eu coloquei limitações na resposta. Então é essa a diferença, gente. What é uma pergunta aberta. Pode ser qualquer resposta. O which, você na própria pergunta, já delimita a quantidade de respostas. Ou as opções de respostas a serem dadas. Melhor dizendo. Ok, gente. Muito obrigado. Vídeo de hoje. Abraço. 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 Abraço.